Fala galera, seja bem-vindo do canal, ou muito tarde William. Bom galera, hoje a gente vai jogar um jogo chamado Woke Zombie. Pra começo de conversa, eu queria me desculpar com vocês, porque eu fiquei um tempo ausente, bastante tempo ausente, por causa que chegou a época de vídeo-prova na minha escola, eu ainda estudo, tá? E eu não queria... eu não queria... eu queria me concentrar mais nas provas, senão eu ia ficar reprovado e ia me fuder. Então eu deixei um pouco de lado do canal, deixei um pouco de lado as lives, também porque eu tava meio cansado de fazer lives, que era quase todo dia, e isso tava me desgastando muito. Então eu parei um pouquinho pra descansar, e agora eu tô de volta, eu vou fazer vídeos, vou começar a fazer lives, agora eu vou me programar direitinho pra gente voltar com tudo essa porra. E galera, hoje também a gente vai comemorar a chegada dos 10 mil inscritos no canal, tá? Muito obrigado a todos vocês, eu agradeço mesmo de coração. A gente vai comemorar jogando esse jogo magnífico, quando eu joguei... quando eu era criança, cara. Esse aqui é o Woke's Home, cara. Mano, eu jogava no celularzinho, ainda me lembro, como se fosse ontem, cara. É... eu estudava numa escolinha bem pobrezinha, que ficava lá perto de casa, cara. Eu tinha um... um... um celularzinho, e o único jogo que eu rodava era esse daqui. Eu joguei demais, mano, eu joguei demais. Eu nunca consegui zerar no celular, mas... eu jogava demais isso. Agora eu vou tentar zerar aqui com vocês, mano, se a gente conseguir. Beleza. Aqui a gente tem um mapa e missões, eu acho que vocês devem conhecer já esse jogo, mano. Bora lá, aqui a gente... ele vai dar... aqui a galera do acampamento, que é essa cidade aqui, ele vai dar uma missão pra gente, a gente vai estar aqui lá e completar. Eu já tô no mundo 2, é... mundo, né? É... mundo 2, porque aqui eu só consegui. É... no total... tem... a gente vai encontrar nove mundos aqui. É... é... ainda tem mais pra cá. E... eu já saí do... Wokesland, que é uma... é uma... uma... uma vilazinha que... que tinha lá. E eu vim pra cá pra Springfield, que é a... a cidade. Então bora ver aqui logo na estação de... no... estação de gasolina. que eu... ele me mandou encontrar... imediatos, beleza. Tá, o intuito aqui é vim aqui, pegar tua arma e tacar-lhe a piroca no zumbi. Ah, meu f... Vim aqui, mata... Mano, eu... eu... eita, porra, lá vem um cachorro zumbi. Ai, 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 ai. Morre, diabo, morre, diabo. Morre, magrelinho. Aí, boa, mateu. Mãe, pelo amor de Deus, meu cachorro morreu. Aí, porra, lá vem um zumbizão fortezão. Aquele que vem cuspindo veneno no túmulo. Tem que tacar ele na cabeça lá, toma. Mano, fica bem... aí, mano. Esse jogo tem uma história, mano. Não é só de matar um zumbi, mas ele tem uma história muito inteligente, cara. Se vocês quiserem saber mais da história, eu posso trazer esse jogo completo, cara. Ah, pega o sistema de som, beleza, peraí. Pega aqui o... o batidão, pega o batidão. Vou até o... vou até o telhado, beleza. Tá chegando um monte de zumbi, gente. Ó, cachorro zumbi, sai, cachorro. Vai, usa a escada. Boa. O que é isso? Vocês viram aquilo? O que é isso? Tem alguma coisa aqui estranha, galera. Olha aí, ó. Vai queimar uma luzinha aqui, ó. O que é isso? É alien, hein? Toca, toca. Toca a música. Ah, tá, tá. Tem que ver a luzinha ali. Deu, entendi. Tá, eu acho que é assim, ó. Vermelho. Aqui. Dois. É isso mesmo. Ó, a nave alienígena, caralho. Eita porra. Ah, eu acho que é assim. Não, não é assim, não. Ah, é assim, sim. Acertei. Que isso, mano? É um alien. É um alien. Deve estar cheio de zumbi aqui, mano. Como eu disse, ó. Mano, desce a pirocarna nessas porra. Toma aí, ó. Bomba aí, ó. Deixa eu ver esse alien aqui, caralho. Alienígena. É um réptil. É um reptiliano, caralho. Mano, que diabo de letra é essa, mano? Como é que eu vou... Não entendo, não entendo. Desculpa, não entendo. Tradutor. A única coisa que eu entendi foi tradutor. Acho que... Não sei o que ligar. Ligar o tradutor. Beleza, onde tá o tradutor? Aqui, olha. Tradutor. Usar. Falar com ele agora. Estou feliz em ver você de novo, humano. Somos exploradores de planetas próximos. Choram. Choram. O nome dele é Choram. Ah, não. A gente deu bem-vindo pra ele. Buscamos por novas tecnologias e recursos para o nosso desenvolvimento. E por que você causou o arredor do corpo? Podemos ajudar de alguma forma? Deixa eu ver. Podemos ajudar de alguma forma? Alguma ajuda viria a calhar. Sabemos que a sua nova espécie humana se passou por uma mutação. Um vírus. Essa espécie... O que mais? É... Gostaria de estudar esse tipo de mutação, mas... Não tenho o suficiente... Vou fazer... Eu não tenho... Tá. Eu... Tá bom. Beleza. É... Bom... Fale com... É... Fale com sua espécie sobre a troca de tecnologia por mortos de humanos. Ah, tá. Com mutação. Beleza. Acho que ele vai dar cura pra gente, mano. Eu acho. É... Vou passar informações para meus colegas que tem uma... Uma vida no pacífico. Beleza. Ah, eu acho que ele vai dar... Eu conversei com o alienígena aqui, mano. Eu acho que ele vai dar uma... Uma grado pra gente, mano. Talvez eles não... 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 Não coloquem ovos dentro da gente. Se a gente seguir as... As instruções deles. Beleza. Bora... Bora falar aqui com o FBI, né? E cara... Como está? Ah, mano. Eu fui lá falar com... Com o alienígena, mano. Ele disse que quer ajudar a gente, viu? Essa é ali o trabalho. A gente... Porra, mano. Essa é ali o trabalho, gente. É... Vou propor você... Eu tenho preguiça de... Mano, eu tinha preguiça de ler essas porra de... De coisa, mano. Beleza. A gente acabou as missões dele. Agora a gente tem outras missões pra fazer aqui. Puta que pariu. Outro fã de zumbi ali, mano. Olha o cara. Ele me dá pra lutar, mano. Tá cheio de bicho aqui, mano. Depois... Mano. Ah, mano. Tô preso. Morre. Sai. Corre, meu filho. Corre, meu filho. Olha isso. O mundo tá cheio. Tá lotado. Use. 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 Joga granada nessa porra aí, ó. Toma. Toma aí mais granada, ó. Vou usar mais granada, viu? Tomo junto, granada. Tem que vir atrás. Só jogar uma bomba nessa porra aí, ó. Toma aí, ô caralho. Vou ver aqui, olhar pelas portas, ver se não tem armadilha. Esse jogo quer ser zoeirinho, mano. Precisa aqui pra ver se tem alguma coisa. Porra nenhuma. Tem o que aqui? Mais bicho? Com certeza. Tem 16 zumbis aqui só nesse quarto, né? Pelo amor de Deus. Porra! Tudo isso? Aí, outra arma. Recarrega. Beleza. Pé na cômoda. Tem o que aqui dentro? Tem porra nenhuma, é mesmo a merda. Tá, encontre o pacote. Que pacote, Jesus? Olha o pacote aqui. Pacote é a cachaça. Primeiro trabalho. Mano, o pacote era a cachaça, mano. Pinga! Bora agora falar com o prefeito, né? Eu fiz a missão dele. Deixa eu entregar agora a missão dele pra ele. Aí ele vai... Eu espero que... Ó, vai me dar uma recompensa. Beleza. XP e tudo mais. Ah, beleza. Então, foda-se. Depois eu falo aí contigo, prefeito. Perfeito. É isso aí, prefeito. Aqui, ó. Mano, fazendo missão, eu ganho... Ganho gasolina e ganho XP. Ganho ponto de habilidade. Mano, muito bom. Ai, o que é que eu ganho? Ai, eu ganhei sucata. Duas suc... Eu ganhei duas sucatas. Para, 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 para. Vem aqui com... Com... Ai, meu Deus. Com comerciante. E vender, ó. Beleza. Mano, eu vou vender isso aqui, ó. Menino escopeta. Porque eu não uso escopeta. Raramente eu uso escopeta. Mas só a gente vem aqui, ó. Pega aqui, ó. Reivindicar. Pega aqui, ó. Vem na mochila, ó. Vender que isso aqui custa muito caro, mano. A gente vende para ele. A gente ganha muito dinheiro. E é isso aí, mano. Então, galera. Eu vou ficando por aqui com esse jogo. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clicar no gostei. E enviar o vídeo para quem você quiser. De agora em diante, eu vou voltar com o canal, tá? Eu espero que eu não pare de fazer vídeos. E talvez eu possa parar no futuro. Mas, de novo, né? Quando chegar a época de prova. Porque eu vou ter que parar mesmo. Então, é isso aí, galera. Força firme e a gente vai andando. Então, é isso aí, galera. Beleza? Fui e tchau.